Apesar do treino na academia, nada mudou na cabeça do treinador. Equipe definida para domingo. Alexandre Fávaro, Sidney, Ari, Ebert e Elton Lira. Billy, Alexandre Carioca, Alisson e Alex Oliveira. Rafael Oliveira e Mendes. Chegou a hora. Chegou a hora, está na hora. Como você falou, tivemos uma caminhada muito longa nesse primeiro turno. Muitas críticas às vezes, muitos elogios outras vezes. Mas agora chegou a hora que todo mundo quer, a hora da decisão, a hora de ver quem é quem. Respeito muito a equipe do Cametá, mas respeito de uma fórmula, a gente tem que ir para cima para buscar o resultado e buscar esse título para trazer a equipe para Curuzú. Os bicolores decidem o primeiro turno com a vantagem de dois resultados iguais. Seria o caso de dizer que é só jogar com o regulamento debaixo do braço? De forma alguma. Até porque a gente sabe o que aconteceu com o Remo, né? Então o Cametá, principalmente jogando nos seus domínios, ele procura já o que aconteceu na semifinal. Ele matou o jogo no jogo de casa e depois empatou fora de casa. Então é uma equipe perigosíssima, tem seus méritos por ter chegado até a final da competição. Cabe ao Paissandu agora ter cautela, sim, mas não deixar de jogar, não deixar de atacar, não deixar de buscar vitória como a nossa equipe sempre fez. O Paissandu junto com o Cametá, ambos finalistas, amarga um número nada agradável. As defesas mais vazadas da competição. Mas para os bicolores, um consolo. Na última partida só levaram um gol, caindo a média de três por partida. Cada jogo que a gente tem feito, a gente está tentando diminuir a quantidade de gols. Sofremos um gol nessa partida, esperamos que nessa final não possamos tomar nenhum, apesar que jogamos dois resultados iguais, mas sempre respeitando a equipe adversária e confiando no nosso time, que sempre pode fazer gol. Mas não só a zaga tem que fazer seu lado, o ataque também. Rafael Oliveira com 14 gols, vem fazendo a sua parte. Já Mendes, há três jogos, não faz um único gol. Fato que não preocupa o atacante, que prefere outros méritos, o de Gasson. Eu sou um jogador que procuro ver o companheiro de ataque que está melhor colocado para fazer o gol. Não adianta eu estar ali na frente com ansiedade de fazer gol, ansiedade de acabar tendo um companheiro melhor colocado e essa ansiedade acabar atrapalhando, nem eu e nenhum companheiro fazer o gol. Então, eu procuro ver quem está melhor colocado, que se eu tiver, lógico que eu vou finalizar, mas eu procuro ver primeiro quem está melhor colocado para dar o passo, para que a gente possa marcar os gols. Neste treino na academia, uma novidade. O meio atacante argentino Martim Cortes, já com o contrato assinado, deu início aos trabalhos físicos. Agora, se terá vez ou não, só o técnico vai poder decidir no futuro. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer.